Se eu gritar Tu então pensarás que é mentira Mas eu vou é gritar por aí Se tu pensares em me abandonar Não sei o que será de mim depois Quero que vivas para o nosso amor Porque só vivo se vivermos dois Meu amor Se eu gritar Por aí que te amo Se eu disser que estou louco por ti Tu então pensarás que é mentira Mas eu vou é gritar por aí Se tu pensares em me abandonar Não sei o que será de mim depois Quero que vivas para o nosso amor Porque só vivo se vivermos dois Meu amor Meu amor Eu te amo 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 Eu te amo